Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de educação física e eu pergunto para você. Você lembra dos assuntos da aula passada? Eu sempre peço para você anotar aí no seu caderno como andam as atividades. E para você saber se você está conseguindo acompanhar as atividades, o aprendizado, eu peço para você pensar sobre os assuntos da aula passada. Consegue lembrar pelo menos de dois assuntos que nós vimos na aula passada? Um tempo para pensar. Vamos lá? Se você conseguiu pelo menos lembrar de dois assuntos, ótimo! Aí você faz a marcação aí no seu caderno para ver como anda o seu empenho e desempenho também. Espera aí que teve um... Vamos voltar aqui. Epa! Volta! Vou usar essa flechinha aqui que eu quero. Então, se você lembrou de pelo menos dois assuntos, você marca aí uma carinha de ok que você conseguiu lembrar. Caso não, você marca uma carinha aí com um sorrisinho amarelo parecida com essa carinha que tá aí e que você não lembrou de nada ou de um assunto só, né? Mas eu acredito que você se lembrou de pelo menos dois assuntos. Estamos falando sobre as lutas das lutas do contexto comunitário focando nas lutas indígenas e africanas, lembra? Então, agora vamos às atividades. E eu vou abrir aqui a tela um pouquinho maior para você poder verificar. Lembrando que esta é a aula número 5, tá? Então, esteja sempre com os materiais necessários para as suas anotações. E a nossa atividade 7, a gente vai falar sobre a luta de origem indígena Uca-Uca. É uma luta originalmente brasileira, mas especificamente no estado de Mato Grosso do Sul e criada pelos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi. Ela é uma luta corporal praticada pelos índios Camaiurás desde a infância e costuma ser praticada durante os festejos do Quarupi, um ritual que homenageia os mortos da cultura indígena. A luta possui regras, prestem atenção nas regras aí, ó. Um homem-chefe que é considerado o dono da luta, ele vai até a parte central de uma arena lá na aldeia, que normalmente é aquele que deixa um batido, né? E escolhe os oponentes que estão em roda, em volta deste local, chamando pelo nome. Aí inicia-se com os praticantes, frente a frente, ajoelhados e agarrados entre si, se girando em círculo. Qual que é o objetivo da luta Uka-Uka? Toda luta tem um objetivo. O objetivo dela é derrubar o adversário ou agarrar as suas pernas. O oponente que conseguir agarrar o adversário ou as suas pernas, ganha a luta. Então, durante toda a luta, os oponentes podem levantar ou permanecer ajoelhados. Mas lembrando que o início da luta é sempre ajoelhados, né? Não são permitidos socos, chutes ou pontapés. Aqui a gente tem uma imagem da luta Uka-Uka. Percebam bem, olha só. Eles pintam o corpo, eles colocam esses adereços, né? Como a gente pode chamar também de enfeites na cintura, na cabeça. Então, agora você conhece a luta Uka-Uka e sua origem? Eu acredito que com o texto aí que eu li, você já tem alguma noção. Para você aprofundar o seu conhecimento sobre a Uka-Uka, assista a um documentário que a gente já abordou em outras aulas, chamado Aldeia Kamayurá. O link está aí na tela, aí depois você acessa para conhecer um pouquinho mais sobre esta luta indígena, a Uka-Uka. E depois que você assistir o documentário, você vai responder estas questões aqui, ó. Em que local é praticada a Uka-Uka? Aí você tem quatro opções de resposta. A Uka-Uka é praticada no tatame, na grama, na terra ou na areia? Como se preparam para a luta, né? Como os indígenas se preparam para a luta? Eles tomam banho, eles fazem pintura corporal, eles fazem tatuagem ou eles meditam? Utilizam quais equipamentos? Panos nas articulações e pele de onça na cintura, kimonos, zapatilhas, protetor bucal e luvas, capacete e luvas. Então, tem que assistir ao documentário para conseguir responder estas questões, ok? Mais três questões aqui. Há quantos oponentes na Uka-Uka? Cinco, três, dois ou quatro? Quais características de oposição estão presentes na Uka-Uka? São os movimentos realizados. Imobilização, socos e chutes. Imobilização, equilíbrio, ataque e defesa. Equilíbrio, ataque e defesa. Arrolamento, ataque e defesa. Quais outras modalidades de lutas, Uka-Uka, se assemelha quanto às suas características? De acordo com o que você tem visto até o momento, né? Sobre as lutas e sobre o Uka-Uka, em específico. Os movimentos, né? Que tem na Uka-Uka são parecidos com os movimentos de quais lutas? Por exemplo, boxe e capoeira, capoeira e judô, jiu-jitsu e judô ou jiu-jitsu e boxe. Pensa aí, tá? Aí você vai anotar aí em seu caderno e responder, ok? Depois você volta, pausa o vídeo e anote as questões e depois responda. Lembrando que também tem as questões do seu professor ou professora de educação física que vão estar lá no radar escolar e outras atividades que o seu professor ou professora de educação física possa pedir, tá? Então agora vamos bater um papo aí. Será interessante você conversar com um colega ou uma colega da sua sala também, como sempre eu recomendo, né? Para você conversar com as pessoas, trocar ideias, conversar sobre as atividades das nossas aulas e outros assuntos que possam interessar. Aqui esse bate-papo é o seguinte. Em sua opinião, de que forma podemos realizar o Uca-Uca na prática? Como que a gente pode realizar esta luta indígena? Qual local e ou materiais a sua escola ou sua casa, principalmente neste momento que estamos em casa, né? Se aproximam do local da luta. Então como que a gente pode adaptar a luta Uca-Uca, que é realizada numa aldeia indígena? Como que a gente pode adaptar aí no âmbito familiar, aí em sua casa? Pensando que os oponentes iniciam a luta ajoelhados e que temos que garantir a segurança na realização. Quais movimentos poderão ser utilizados pelos oponentes, né? Quais gestos serão proibidos para que a luta tenha regras e os participantes não se machuquem? Toda luta tem regra, né? Na verdade, toda prática corporal tem determinadas regras, desde as mais simples até as mais complexas. Pensando no local e equipamentos disponíveis para garantir a segurança de todos, o objetivo de derrubar o oponente no chão poderá ser mantido? Se sim, como? Se não, qual será o objetivo da luta? Lembrando que como vai se adaptar à luta, você pode alterar algumas regras com relação à segurança de todos os participantes. Então, convide alguém da sua família, como já sugeri nas outras aulas, e faça a vivência, experimente a Uca-Uca. Vamos experimentar? É hora de lutar Uca-Uca a partir do que foi definido na conversa anterior, aí que você vai ter, de repente, com um colega ou uma colega da sua sala, ou mesmo com seus familiares, que irão te ajudar a realizar a parte prática. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar quedas bruscas, caso não tenha sido mencionado anteriormente, mas a gente mencionou, né? Bom, a Uca-Uca. Ela começa, né, ajoelhados, vence aquele que derrubar o adversário ao chão, tocando uma das partes laterais do corpo. Vence aquele que conseguir imobilizar o oponente por mais de cinco segundos. O adversário que agarrar os joelhos com ambas as mãos é considerado vencedor. Então, aqui a gente tem três propostas e você pode criar uma outra também, tá? Só experimentando que você vai saber se vai dar certo e o que vai dar certo. Por isso que é importante vivenciar e experimentar as atividades propostas aqui nas aulas de Educação Física, né? Atividade oito, identificando as características das lutas de origem africana. E vamos começar aí a capoeira. Vamos para mais um momento de experimentação e fruição. Você lembra o que é fruição? Eu falei lá nas primeiras aulas. É apreciação. Apreciar. Além de refletir sobre as principais características da capoeira. Então, a capoeira é uma luta afro-brasileira que mistura arte marcial, dança, esporte e música. Seus golpes incluem socos, chutes, tapas, cabeçadas, acrobacias, joelhadas e cotoaveladas. Tudo isso dentro de uma regra, ou melhor, dentro de várias regras, né? Tiro do feitor é uma atividade aqui para a gente exercer, experimentar alguns movimentos da capoeira. Organizados em círculo, um ou dois participantes devem estar posicionados no centro com bolas macias, segurando umas bolas macias aí nas mãos. Ao sinal, os que estiverem formando o círculo, né? Ali do lado de fora, deverão lançar a bola a fim de acertar o que estiverem no centro. Então, dois participantes vão estar no centro, posicionados. E quem está fora, que está errado, gente? Vamos consertar? A professora não gosta quando que fica coisinha fora do lugar aqui, tá? Então, duas pessoas vão estar no centro. Ao sinal, o pessoal que estiver fora do centro, em roda, né? Eles é que estarão com umas bolas macias, que é para não machucar o adversário, né? O colega. E aí, o que vai acontecer? As pessoas que estão ali fora da roda, né? Eles vão tentar acertar quem está no centro. O que vai acontecer? Eles vão fazer aqueles movimentos, como você está vendo aí na imagem, né? A imagem é que uma sombra, né? Um desenho como se fosse a sombra. São as esquivas. Lembra também a queimada, não lembra? Então, você vai ter que desviar-se e esquivar das investidas dos seus oponentes, né? Que vão estar ali fora do círculo. E você e mais um colega vão estar dentro de um círculo. E aí, você vai ter que fazer os movimentos de esquiva e desvio, para desviar das bolas que vão estar lançando contra você e o outro seu colega também, que estará ali dentro do círculo, tá? Então, esta é uma proposta de atividade. Aí, a outra proposta, a gente chama de brincadeira do espelho, o jogo do espelho, o jogo do espelho, que você já deve ter experimentado. Lógico que não vai ter um espelho, mas vai ter uma pessoa na sua frente, como se fosse um espelho. E aí, você vai ter que realizar movimentos lentamente. E quem está ali na sua frente, que a gente vai chamar de espelho, vai ter que reproduzir estes movimentos, tá? Então, essa é uma outra atividade. Lembrando que estes movimentos têm que ser relacionados à capoeira, tá bom? Vai realizando alguns movimentos também da capoeira, para você ir assimilando os movimentos de esquiva, de ginga. Olha só. Nesse pega-pega capoeira, você vai usar alguns gestos com mojinha, que eu acabei de falar, que dá para você usar também na atividade do espelho. Escolhe-se um participante para ser o pegador. Os demais fugirão e, ao serem tocados pelo pegador, ficará parado no local em posição de cocorinha ou esquiva. Para retornar à brincadeira, um colega deve se posicionar em sua frente e realizar um gesto de capoeira. Aú ou ginga. Aí você pode criar também. Lembrando que esta atividade vai ter que ser adaptada, porque você vai estar aí na sua casa. Então, você vai convidar algumas pessoas aí da sua família para experimentar a capoeira junto com você. E depois que você realizar as atividades, lembrando um detalhe. Além das atividades propostas aqui na aula, tenha curiosidade de pesquisar, né? Vai lá no YouTube, coloque movimentos da capoeira e vão aparecer vários vídeos relacionados à capoeira. Aí dá uma olhadinha, faz a leitura. Alguns vídeos têm as legendas, têm alguns textos. Aproveite para ampliar o seu conhecimento, tá bom? Depois que você realizar as atividades, bata um papo com um colega ou uma colega da sua sala e mesmo com seus familiares que te ajudaram nas atividades. Nas brincadeiras havia o oponente, quem atacava e quem defendia. Em que momentos era necessário ter equilíbrio? Na brincadeira do espelho, era possível prever os movimentos do colega? Quais semelhanças esta modalidade possui com a luta do contexto comunitário que possa ter aí no seu bairro? Então, a gente vai fazer aqui um link, né? Uma relação com possíveis modalidades de lutas que possa ter aí no bairro onde você mora, onde você reside, tá? Se tiver alguma luta que tenha semelhança com a capoeira, anota aí certinho. Para a gente discutir depois e para você conversar, compartilhar as informações com o seu professor ou professora de educação física da sua escola, ok? As recomendações que eu pago para você são praticamente quase as de sempre, né? Peço muito para você conversar, trocar ideias, verificar as atividades que você gostou, por que gostou, por que não gostou também. Nem todas as atividades agradam a gente, né? A professora sabe disso. Lembre de observar as sensações do seu corpo quando você faz as atividades propostas aqui nas nossas aulas e também aí no seu dia a dia. Lembre de tomar muita vitamina D, solzinho, né? E muita água. Lembre de estar em contato com a natureza. Se tiver animalzinho de estimação, cuide bem dele e brinque com ele. Observe seus sentimentos aí no dia a dia, como que eles andam. Você anda bem, feliz, satisfeito, anda meio chateado, aborrecido. Ou aborrecida, né? Faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados que você fez com o seu professor ou professora de educação física. Lembre que nós temos o radar escolar, que é super fácil lá de acessar e conseguir responder as questões que os professores colocam lá, tá bom? Estas foram as referências da aula de hoje. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.